Dois motociclistas morreram após um grave acidente envolvendo a entrada da cidade de Francisco Santos. O correspondente Danilo Aliezer tem mais informações. Ô meu Deus do céu, vamos ver essas informações aí aqui na tela do pancadão, na tela do campeão. Um grave acidente foi registrado na PI 228, no município de Francisco Santos, que fica a cerca de 54 quilômetros de picos. De acordo com a polícia militar do município, duas pessoas seguiam pela via em motocicletas sentidos opostos, quando em determinado momento acabaram colidindo frontalmente. As vítimas foram identificadas como Janiele Rodrigues, de 30 anos, e John Marciel, de 34. Com o impacto, Janiele morreu ainda no local. Já John, que vinha na segunda motocicleta, foi encaminhado imediatamente ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, mas acabou falecendo poucas horas após a entrada na unidade de saúde. Os corpos dos motociclistas foram encaminhados ao IML para a adoção dos procedimentos cabíveis. Até o momento, não se sabe o que motivou a colisão, mas o caso será investigado. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Volto com você aí no estúdio. Pois é, rapaz. Tristeza, né? Ambos jovens, muita coisa ainda para viver, e aí encontraram essa tragédia no caminho deles. Minha, olha o jeito que ficaram as motocicletas. Pancada grande, hein? Sim, tá. Sim. Sim.